Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que acaba de ser divulgada, mostra que o transporte é o principal gargalo para o setor. Quem explica tudo para a gente de volta ao vivo é a Aline Porcina. Aline. Essa pesquisa houve o mais de 2 mil executivos de grandes e médias indústrias do país. Para quase 80% deles, o maior problema de infraestrutura hoje é a logística. O transporte mais utilizado é o rodoviário por meio de caminhões. 99% das empresas utilizam essa opção, mas grande parte dessas empresas trocaria o transporte rodoviário pelo ferroviário, que hoje é usado só por 8% das empresas do país e fica atrás, inclusive, do transporte aéreo e do transporte portuário. A justificativa, a motivação para a troca do caminhão pelo trem não passa necessariamente pela qualidade dos sistemas de ferrovia. Isso porque para 60% dos entrevistados, os serviços prestados hoje no sistema de ferrovia de trens fica entre ruim, péssimo ou regular. Mas para as empresas, os custos com transporte rodoviário hoje são bem elevados, especialmente por conta da alta dos combustíveis, do preço dos frestes e a inflação. Para o presidente da CNI, o Robson Braga, essa pesquisa mostra que há um déficit de opções de transporte hoje no país. Com isso, o preço do transporte fica mais elevado e, claro, o produto também chega para o consumidor com um preço mais alto. Edu, com você.